Oi gente, vamos para mais uma receita bem fácil, bem prática e bem rápida em nosso canal. Esse pão para você fazer, você liga logo o forno, porque ele é bem rapidinho, tá bom? E eu começo aqui já colocando os ovos, são dois ovos, 120 ml de leite, 60 ml de óleo, vamos bater um pouquinho. Agora eu vou acrescentar uma xícara de goma, a tapioca que a gente faz o beiju, é a goma hidratada. Uma xícara de amido de milho, mais conhecido como maizena. Esse ingrediente é opcional, mas eu acho que dá um sabor especial. Eu estou usando 25 gramas de queijo parmesão ralado, meio pacote de 50 gramas. Vamos bater mais um pouco. Por fim, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento químico para bolo e meia colher de chá de sal. A massa do nosso pão já está pronta e agora eu vou colocar na forma. Na descrição tem os ingredientes e o tamanho da forma que eu estou utilizando. Se você está gostando das nossas receitas, curta por favor os nossos vídeos, é muito importante para a gente. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever para você receber todas as notificações. Agora eu vou levar o nosso pão para o forno que já está pré-aquecido a 200 graus. Nosso pãozinho ficou pronto, agora é só fazer o cafezinho para tomar. Super rápido, prático, dá para você fazer para tomar seu cafezinho de manhã ou à noite, já que ele é bem rapidinho. Obrigada por você que ficou até aqui, que Jesus abençoe você, abençoe a sua família. E lembre-se que aqui é coisa por cima de coisa e ainda tem mais coisa. Até a próxima receita, se Deus quiser.